Ah, Ricardo Darín! Seria um sonho trabalhar com você. Eu sou grande fã do seu trabalho. Preciso estudar espanhol para ficar à vontade e não ter vergonha de falar esse portunhol que eu falo. Mas é um grande ator. Acompanho muitos dos seus filmes e seus trabalhos. Parabéns! E se o vêes a Dudu Acevedo, não sei se o conheces, que a Thais ou Jesus... Bom, eu falei com seu representante, ele quis fazer uma nota comigo, ele mandei as perguntas e não me respondeu. Acho que está de vacaciones, se fala com ele, que me responda, assim podemos fazer uma nota com ele. Claro, vou falar para ele. Eu digo a Ricardo Darín e tu dizes a Dudu Acevedo. Sim, sim. Sim.